E morreu neste fim de semana em Jundiaí uma das irmãs baleadas na porta de uma igreja na cidade. O caso aconteceu no começo de março no Jardim Tarumã. Cássia Hortência dos Santos estava internada no Hospital São Vicente. Ela e a irmã de 16 anos foram encontradas por um motorista de ônibus que passava pelo local. Cássia estava dentro do carro que tinha os vidros quebrados com ferimento de bala no rosto. A irmã dela, que tem 16 anos, ainda segue internada em estado grave. A polícia civil encontrou o carro usado no crime, mas até agora não prendeu nenhum envolvido.